Muleque que nasceu na favela, chamado neguebo dia, percebeu Que essa vida é cheia de ilusão, amargo veneno, ele venceu Pegando o exemplo da família, sempre com contela pra ele se guiar Que Deus possa dar direção, nunca agir na emoção e se contrariar Pegando o exemplo da família, sempre com contela pra ele se guiar Que Deus possa dar direção, nunca agir na emoção e se contrariar Praticando fé e ação, esperança de viver Uma ação criativa sempre vai prevalecer Praticando fé e ação, esperança de viver Uma ação criativa sempre vai prevalecer Muleque que nasceu na favela, chamado neguebo dia, percebeu Que essa vida é cheia de ilusão, amargo veneno, ele venceu Pegando o exemplo da família, sempre com contela pra ele se guiar Que Deus possa dar direção, nunca agir na emoção e se contrariar Pegando o exemplo da família, sempre com contela pra ele se guiar Que Deus possa dar direção, nunca agir na emoção e se contrariar Praticando fé e ação, esperança de viver Uma ação criativa sempre vai prevalecer Praticando fé e ação, esperança de viver Uma ação criativa sempre vai prevalecer Sempre vai prevalecer Sempre vai prevalecer Muleque que nasceu na favela, chamado neguebo dia, percebeu Que essa vida é cheia de ilusão, amargo veneno, ele venceu Pegando o exemplo da família, sempre com contela pra ele se guiar Que Deus possa dar direção, nunca agir na emoção e se contrariar Pegando o exemplo da família, sempre com contela pra ele se guiar Que Deus possa dar direção, nunca agir na emoção e se contrariar Praticando fé e ação, esperança de viver Uma ação criativa sempre vai prevalecer Praticando fé e ação, esperança de viver Uma ação criativa sempre vai prevalecer E, 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 sempre vai prevalecer E, 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 sempre vai prevalecer DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Praticando fé e ação, esperança de viver Uma ação criativa sempre vai prevalecer Praticando fé e ação, esperança de viver